E vamos para mais uma notícia do canal Fofocando de Tudo Carol pede para Mussuzinho, Luana e Haddad ajudarem Albert a fazer o almoço Ela ainda fala que Albert falou que não precisava de ajuda Mas ela diz, vamos fazer uma salada para ajudar E aí pessoal, o que é que vocês acharam de Albert não querer a ajuda das meninas Para fazer a comida, depois ele fica falando, deixe seu comentário que é muito importante E não se esqueça de se inscrever no canal Essa foi mais uma notícia do canal Fofocando de Tudo E aí gente, o que vocês acharam dessa notícia? Deixa aí a opinião de vocês no comentário Deixa aquele like que ativa o sininho Para não perder nenhum dos nossos vídeos e ficar por dentro de todas as notícias dos famosos E até a próxima, tchau!